O Dourado, hoje é sexta, né? Vai, Hudson, aí, ó É, ó Isso aí é bonito já, hein É, esse aqui é o Piotão Agora eu vou mostrar o pai dele pra vocês Vamos ver então, hein Eu quero ver você erguer ele, hein Ah, não vai aguentar não Não vai aguentar não, hein Ô, Hudson, não aguenta não Olha que força Olha ele Ai Ha, ha, ha Ha, ha Tocou o bichão aí, né Tocou, rapaz Cuidado, Ferrão, Hudson Por isso que eu Levanta aí, levanta aí, Hudson Levanta pra baixo, vai, velho Levanta, Hudson Ah, tá fraquinho, tá fraquinho Ah, não vai aguentar não Não aguenta não Levanta Pé nas duas guerras dele, levanta Olha isso Que coisa linda, hein Aí, isso aí Vai, agora levanta Ó, Ferrão, pode bater o braço aí, outros Aí, ó Aí sim, é Olha que coisa 60kg Não vai dar conta, não vai dar conta Não vai dar conta Queria ver vocês jogarem as costas, hein É, é Aê, ó Boa beleza Valeu hein É É E aí